Olá, bem-vindos novamente ao curso Monamassa. Nesta aula nós vamos fazer o editar do nosso Choices. Então nós temos aqui os nossos cursos, temos aqui as nossas questões, temos as nossas alternativas e nós vamos fazer o editar aqui mesmo nesse Data Table. Bom, a gente pode vir aqui no Prime Faces, dar uma olhadinha aqui o que eles têm no Data Table deles, aqui em Edit e eu quero fazer esse aqui mesmo. Então, quero seguir esse exemplo aqui do Prime Faces, vamos aqui embaixo, vamos ver o que a gente vai precisar. Vamos precisar desse cara, vamos começar daqui. Primeiro a gente precisa do formulário, tem que estar tudo dentro do formulário. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, o nosso formulário está acabando bem aqui, antes do Data Table, então a gente precisa colocar dentro do Data Table, porque ele vai agora, quer dizer, o Data Table dentro do formulário, porque agora ele vai fazer a edição e vai fazer uma requisição. Então, formulário aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Bom, se a gente está fazendo o update do formulário, não precisa mais aqui do Data Table, então update tudo, vamos voltar lá. O que mais a gente precisa? A gente vai precisar desse método aqui, onRowEdit, ele vai chamar esse cara, cadê Data Table? Vamos colocar na primeira linha. Estou achando que a gente está pulando coisas aqui. Precisamos desse cara aqui também. Legal. Vamos deixar por aqui esse Warning, enquanto a gente altera esses valores. Então, vou adicionar aqui, nesse primeiro valor, nessa primeira coluna. Vamos fazer igual, está lá. Ctrl Alt L, Ctrl Alt L. E agora, vamos precisar de um Input também. A única coisa que muda é, opa, esse Input aqui. Então, aqui, Ctrl D, Input, e agora é um Input Text. Mesma coisa. Vamos precisar desse cara. Bom, só temos duas colunas, então, vamos copiar aqui. Ctrl V, fecha. Bom, esse cara é um pouquinho mais complicado, porque não é um Input Text. Nós vamos ter que colocar um Select One Menu. Bom, para a gente fazer isso, a gente só precisa criar aqui o Face. Face It, o Input, do mesmo jeito. Mas aí, vamos criar agora um Select One Menu. E, opa, claro, o Cell Editor. H, Select. Eles têm um exemplo aqui. H, Select One Menu. Eu vou fazer na mão mesmo. Select One Menu. O valor desse cara é o Choice.CorrectAnswer. E eu tenho que colocar dois valores aqui dentro desse Input. O primeiro é quando for True. E tem um Label True. E o segundo, quando for Falso. Esse cara aqui é Falso. E... O que mais? Opa, estou olhando o Data Table errado. É esse aqui. Vamos trabalhar agora no nosso Bean. Então, Choice Bean.OnRowEdit. OnRowEdit. Update. Choice. Vamos ver como é que é esse OnRowEdit. Vamos copiar. Cadê? Cadê? Vamos colocar ele depois do... Esses dois Private. Porque... Se você começar a ler o código, você vai ler aqui, vai ler aqui. Aí vai ler aqui, vai ler aqui. E você vai ver... Esses dois métodos já estão diretamente relacionados aqui. Então, é sempre bom seguir uma ordem de pensamento. Vou copiar o nome que eu acabei de criar. Ctrl-C. Ctrl-V. Já aproveita e já remove esse Update aqui. Importa. Bom. Vamos só fazer um teste aqui. Ver se está tudo funcionando. Antes mesmo de começar a codificar. Vamos fazer aqui um Cast for Choice. Porque é isso que tem que vir lá da nossa... Do nosso Data Table. E vamos colocar aqui... Salt Choice. Legal. Agora que nós alteramos tudo o que precisávamos. Vamos reiniciar o nosso servidor. E fazer uns testes. Vamos ver. Vamos editar esse cara. Vamos colocar aqui para True. F8. Vixe. Opa. Alguma coisa certa não está errada. Espera aí. Deixa eu ver o que está vindo aqui nesse cara. Tira o Cast. Eu quero ver o que está vindo nesse objeto aqui. Vamos atualizar a página. Clica aqui. Clica e clica de novo. Só para ter certeza. Vamos ver aqui. Vixe. Santo Cristo. Pai Amado Todo-Poderoso. Link de Hash Map. Cara. Deixa eu pensar aqui. Bom. Esse cara não era para ser um link de Hash Map. Ele pegou todos os valores que nós temos dentro de Choice. Todos os atributos. E transformou num link de Hash Map. Então isso é uma parada meio sinistra. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar navegar pelo começo do problema. Então. O começo do problema. Lá no nosso método. Lá no Choice Endpoint. No nosso método List. Cadê o nosso método List, 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 List? Vamos fazer o seguinte. Eu quero pegar esse cara aqui. Só por vir as dúvidas. Eu vou jogar numa variable local. Eu quero colocar um Breakpoint aqui. Para ver o que ele está retornando. Porque. Se ele estiver retornando um link de Hash Map. Significa que o problema está aqui. Mas não tem muita cara de que o problema está aqui não. Vamos analisar com calma. Vamos fazer uma chamada novamente para o método. F8. Bom. Como você pode ver. O problema não é aqui. Ele está retornando todos os Choices. Corretamente. Então o problema não é aqui. Remove essa linha. Vamos voltar lá para o nosso JSF. E. Lá na nossa página. No nosso DAW na verdade. Choice DAW. Vamos no método List. E vamos ver esse cara aqui. Vamos. Atualizar novamente a página. F8. Exchange. Body. Está aqui o problema. De alguma forma ele está convertendo esses valores para um link de Hash Map. Rapaz. Esse cara fez uma mágica aqui para transformar um Choice em um link de Hash Map com todos os atributos. Isso só vai significar uma coisa. É que o nosso. Custom. Type. Reference não está funcionando. Para a gente testar. Vamos fazer o seguinte. New. Parametrizade. Type. Reference. Cancela. Vamos testar agora. Coloca novamente o Breakpoint aqui. Atualiza a página. Exchange. Get Body. É. Realmente esse é o problema. Parece que o nosso Custom Type Reference aqui não está funcionando. Bom. Então o que a gente vai fazer? Remover ele. Não estou a fim de pensar muito nesse cara não. Vamos fazer o seguinte. Pega. Esse cara. Dá um CTRL C. CTRL V. E dá um CTRL C. CTRL V aqui. Coloca o sinal de igual. E aqui vamos colocar. A. Choice. List. Pipe. Reference. Remove esse cara daqui. Remove esse cara daqui. Não precisa mais injetar. E aqui a gente pode substituir para. ChoiceListTypeReference. CTRL T. E L. Eu realmente não gosto desse cara aqui. Mas fazer o que? Bom. Tem um outro problema. Não foi só nessa classe que nós utilizamos. Vamos fazer o seguinte. CustomTypeReference. Dá um delete. Save and delete. Tem quatro. Está sendo utilizado em quatro lugares. Vamos de um por um. Field Declaration. CourseDAL. Mesma coisa aqui. Vamos trocar para. O ParameterizedTypeReference. Recebe new. ParameterizedTypeReference. Ask. E remove. Do. Construtor. Você pode manter o mesmo. Vamos alterar aqui o nome. Qual foi o nome que nós utilizamos no ChoiceDAL. ChoiceListTypeReference. CourseListTypeReference. Ops. Ficou errado. Shift F6. Shift F6. N. Vamos continuar. Onde mais. Temos um erro aqui nessa página. CourseDAL. Onde é que tem erro? Onde é que tem o erro? Remove esse cara daqui. Ctrl Alt L. Pronto. Então. Nós não temos mais nenhum erro. Novamente. Acabei perdendo aqui. Onde é que ele estava. Aqui o find. QuestionDown. ParameterizedTypeReference. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Question. Qual foi o nome que nós damos? Temos. CourseList. Question. List. TypeReference. Opa. Fazendo o caminho inverso. É para refatorar primeiro. Ask. Shift F6. QuestionList. TypeReference. Decide excluir daqui primeiro. Remove daqui. Remove daqui. QuestionListTypeReference. Remove esse cara daqui também. Um tamanho decente de letra não ficaria assim tão grande as linhas. É que eu estou usando letra maior porque eu estou gravando o vídeo aqui. Re-run, save, delete. Ok. Pronto. Deletamos. Agora, voltando lá o nosso ChoiceBin. Nós vamos conseguir pegar aqui o Choice. Então, Choice. Choice. Event.getObject. Bom, agora que nós temos esse Choice aqui, nós precisamos atualizar. Nós não temos o método Update ainda. Vamos lá no QuestionDown. Copiar o Update de lá. Copiar esse cara daqui. Volta para o ChoiceDown. Embaixo do Create, dá um Ctrl V. Dá um OK. Onde tiver question, troca por choice. Onde tiver question minúsculo, troca por choice. Vamos voltar no nosso ChoiceBin. Vamos colocar o ExceptionHandler. Vamos colocar o Search e o Messages. Bom, nós temos que pensar no seguinte aqui. Primeiramente, deixa eu atualizar aqui. ChoiceDown.update. Choice. Vamos testar e ver se está funcionando. Depois eu falo o que eu tenho que falar. Então, é importante vocês perceberem. Estou fazendo essa alteração aqui nos vários métodos. Porque eu percebi que tem um erro. E preferi resolver logo esse erro de uma forma mais simples. Utilizando o mesmo valor que o próprio Spring pede. Fazendo dessa forma, você não vai ter tanta dor de cabeça. Não vai precisar ficar procurando lá como fazer uma forma genérica. O ruim é que você fica aqui com esse abre e fecha chaves aqui. Porém, o código fica mais seguro. Você não precisa se preocupar tanto com o que você está fazendo. Quando você utiliza o que realmente tem que ser utilizado. Agora, vamos voltar aqui. Vamos fazer um update. Pause. True. Bom, ele atualizou, mas nós ainda temos um problema. Primeiro, vamos ver se ele atualizou mesmo. Você pode ver aqui que ele não recarregou. Na verdade, ele não atualizou o nosso DataTable. Mas, na verdade, ele recarregou porque nós chamamos o Search. E quando você atualiza aqui, você pode ver que está como falso. Bom, tem um probleminha aqui. Na verdade, não é um probleminha. Mas, é uma limitação desse Role Edit. Que, na verdade, o próprio PrimeFace colocou. E eu sei porque eu já enfrentei esse problema antes. Você não consegue atualizar. Por mais que você coloque aqui, Update DataTable. Você não consegue atualizar o DataTable a partir desse cara. Então, por mais que você coloque ali. Vou atualizar aqui a página e tentar colocar esse para True. Ele não vai renderizar o DataTable. Isso acho que não é uma questão de segurança. Porque os caras ficaram preocupados com a quantidade de dados que estaria trafegando. Para conseguir fazer esse DataTable ser renderizado ou atualizado. Você precisa fazer um pulo do gato aqui. The jump of the cat. Nós vamos utilizar o P2.RemoteCommand. Esse RemoteCommand não vai fazer nada mais do que só mandar atualizar esse DataTable. Então, vamos colocar um name aqui. E vamos chamar esse cara, por exemplo, de OnRowEdit. Então, OnRowEdit, eu quero que você update DataTable. Mas, por enquanto, esse cara não vai servir para nada se eu deixar desse jeito. O que eu vou fazer? Eu vou executar esse método aqui desse evento. E quando ele completar, ou seja, OnComplete, eu vou chamar esse OnRowEdit. Então, é como se você estivesse criando uma função JavaScript aqui. Como esse cara está fora do DataTable, ele vai conseguir atualizar esse DataTable para a gente. Vamos atualizar aqui. Vamos fazer um teste. Vamos atualizar esse valor para True. Vamos salvar. E agora você pode ver que ele atualizou para falso. Vamos fazer um teste. Cancela. Testando cancela. Vamos colocar esse cara para True. Vamos alterar o nome também, só para ver se ele está alterando direitinho. Salva. Alterou. A gente pode inserir alguma coisa. E tudo funcionando perfeitamente. Então, é isso aí. Esse foi o Edit. Foi uma classe, uma aula bem longa, mas é assim mesmo, gente. Quando você está desenvolvendo, problemas vão aparecer. E esse tipo de problema é o que deixa os desenvolvedores cada vez mais experientes. Quanto mais problemas você enfrentar na sua vida, mais habilidoso, melhor você vai ficar na parte de desenvolvimento. E é assim que eu acredito que os sêniores, eles se tornam sêniores. A única diferença entre você e um sênior é que um sênior provavelmente já sabe a solução para mais problemas do que você provavelmente já enfrentou ou ainda vai enfrentar aí pelos próximos anos. Então, a questão aqui é você pegar os problemas e saber se virar, pesquisar no Google, pesquisa em inglês, português, traduz utilizando o Google Translator. E assim vai. O importante é você aprender a se virar. Essa é a diferença de bons e maus desenvolvedores. Então, isso era tudo que eu tinha para falar nessa aula. Na próxima aula vamos fazer o deletar. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho